O canal de Jaú. O canal de Jaú. O canal de Jaú. O canal de Jaú. Muito boa tarde a todos e a todas. Antes de nós começarmos a dar início à nossa sessão ordinária, eu gostaria de pedir desculpas a todos os presentes e aqueles que nos assistem pela TV. Nós estávamos em reunião com a professora doutora Valéria, professora da FATEC e presidente do Condema. E veio conversar com a gente a respeito de um projeto que está em discussão hoje, em votação de segunda discussão. Ela gostaria de conversar com os senhores vereadores e eu abri então a exceção e permiti a ela que se reunisse com todos os vereadores para falar a respeito do assunto do projeto. Quero mais uma vez pedir desculpa a todos pelo atraso. Senhoras e senhores, mais uma vez, boa tarde. Vamos dar início à 26ª sessão ordinária da sessão legislativa de 2019. Com a graça de Deus e em nome da comunidade, iniciamos nossos trabalhos e convido a todos para, em pé, acompanharmos a execução dos hinos nacional e hino a Jaú. A CIDADE NO BRASIL 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 Onde vive e está sempre presente, o teu vento relevante para a nossa viação Trabalhamos de norte a sul, uma bandeira de tomar com orgulho e destemor Jaú, Jaú, a grandeza do Brasil, o mar com chance e pelo valor Nasceu Jaú, olha só a sota leira, pela força e valor do meu povo É nome, eu vivo é guerreiro, é grande, é grande, é grande, é grande, é grande E um dia abatizou a chamar de Jaú, um beijo e meu amigo, a nasceu, se presente no meu povo Jaú, Jaú Em discussão, a ata da sessão anterior Em votação Os senhores vereadores que estiverem de acordo, permaneçam como estão Aprovada a ata Iniciaremos a leitura da matéria que compõe o expediente A leitura das correspondências De acordo com a resolução número 337 de 2013 Ocuparão a tribuna cidadã nesta casa Para pronunciar-se sobre assuntos de interesse público Os senhores Roberto Pimentel Jr. e Matheus Henrique Turini Informo a todos que de acordo com o artigo 96 da citada resolução Os oradores terão o prazo de 10 minutos improrrogáveis para a sua exposição Portanto, comunico aos senhores vereadores que poderão apartear os oradores dentro desse período Desde que estes concedam ou a parte A sessão está suspensa Pode, por gentileza, ocupar a tribuna o senhor Roberto Pimentel Jr. Por favor Boa tarde Sou o Roberto Pimentel Jr. Represento aqui o Café Empreendedor Somos um grupo de pessoas Que estamos em 11 cidades Estamos em Jaú desde agosto do ano passado Nos reunimos toda terça-feira Esse mês nós iniciamos as reuniões Junta da Inancorp Todas as terça-feiras às 8 horas O que somos? Somos um grupo de empresários e empreendedores Reunidos único e exclusivamente para fazermos negócios Indicações Para isso Nosso negócio é networking Em Jaú estamos um grupo de 85 pessoas Nas nossas reuniões Temos grupos de WhatsApp Temos páginas na internet Estamos à disposição de todos vocês Para quem quiser conhecer a nossa empreitada A nossa luta ali Que venha tomar um café com a gente Na terça-feira Junta da Inancorp Obrigado a todos Obrigado ao presidente Borgo Obrigado ao Argentil Que nos cedeu E ao assessor do Argentil O Elton Muito obrigado a todos vocês O local é da Inancorp Na Avenida Netinho Prado 373 Ok Alguém quer fazer alguma pergunta? Com a palavra o vereador João Pacheco Em primeiro lugar Parabéns pela sua exposição Eu queria perguntar São todos os ramos de atividade Eu sei que você está no ramo de padaria Há muito tempo Sim, sim Por isso que eu estou perguntando São das mais diversas Olha Nossa Obrigado Todos os ramos de atividades Nós temos padaria Temos advogados Temos dentistas Temos médicos Temos coaching Temos Vários Vários ramos de atividades E tem mais A gente, por exemplo Como a gente tem a padaria Ali não está restrito A só a minha padaria Está aberto a todas as outras padarias A todos quem queira participar O que a gente busca É união O que a gente busca É trazer alguma coisa Um pouco mais para a Jaú Uma troca de informações É isso que a gente busca Fortalecer o comércio local E quem sabe regional também Esse é o nosso interesse ali Esse é o intuito nosso Estamos em Riberão Preto Araraquara São Carlos São José do Rio Preto Matão Taquaritinga Chegamos em Jundiaí Então A nossa O nosso interesse É abrir Você não está restrito Só ao grupo de Jaú Você Ao todo Isso Abrindo o leque Para todos Então Uma interação Junto disso E O que a gente não tem lá É fins lucrativos As nossas reuniões Não tem custo nenhum O único custo Que a gente tem É Se deslocar Até o local E trocar informação Só isso A única coisa Que a gente pede É isso Com a palavra A vereadora Cleo Forquinho Boa tarde Robertinho Nosso amigo Querido Parabéns Pela iniciativa Porque nós sabemos Que hoje O empreender Ele não está restrito Às empresas Principalmente Então É importante também Podemos considerar Que pessoas Autônomas Em profissões diversas Também podem participar Por exemplo Os artesãos Pessoas que Tem outros tipos De empreendimentos Que não empresas Individuais Eu quero dizer Então Está aberto A todas essas pessoas Está aberto A todos A todos os empreendedores Todos os ramos de atividades Exato Pronto Era isso Obrigada Obrigado Alguém mais? Antes de encerrar Eu gostaria de agradecer Roberto Pela presença de você Trazendo para nós Uma notícia Muito interessante Muito importante Para a nossa cidade Só para reforçar Quantas pessoas Tem que participar Do grupo? O grupo de Jaú 85 pessoas Não entendi O grupo de Jaú 85 pessoas Ah, 85 pessoas Isso E aonde vocês se reúnem? Estamos nos reunidos Na Na Dainan Corp Ali na Avenida Netinho Prado Número 373 Ah, tá Só isso Agradeço mais uma vez A presença de você aqui Muito obrigado Muito obrigado Eu que agradeço a oportunidade Obrigado Obrigado Quero chamar agora Para ocupar a tribuna O senhor Matheus Henrique Turini Senhor presidente Membros da mesa diretora Senhoras e senhores vereadores Público presente E aquele que nos assistem de casa Meu boa tarde Para todos vocês É um motivo de satisfação Estar aqui novamente Para os vereadores Que estavam aqui Eu vim ainda no mandato Do vereador Lucas Flores Enquanto presidente dessa casa Tenho a oportunidade De trocar De mandato De troca De mesa diretora E com um motivo De satisfação E alegria Que é para trazer Alguns resultados Daquele trabalho Que eu venho desenvolvendo Na cidade de Jaú Com o concurso Cultural Denominado Parlamento Jovem Brasileiro Então Primeiro eu queria Com muito carinho Muita atenção Aqueles que me assistem agora Explicar um pouquinho Do que seria Do que se trata Esse Parlamento Jovem Brasileiro Apresentar os resultados Que a gente obteve em 2018 Porque até então Quando eu vim ano passado Ainda haveria Alguns resultados Para serem ainda divulgados E as expectativas Para 2019 Que são muito boas também Então O que é o Parlamento Jovem Brasileiro? É um concurso cultural Realizado pela Câmara Dos Deputados E nessa Câmara Nesse concurso Alunos do Ensino Médio Elaboram projetos de lei Enviam para A Secretaria de Educação E lá são triados São selecionados Dos mais de 300 projetos inscritos Selecionam-se E os 11 primeiros colocados No caso do Estado de São Paulo Acabam indo para Brasília Passar uma semana lá Como Simulando mesmo Atividade parlamentar Como deputados Então Esse é o trabalho Que a Câmara dos Deputados Já faz Junto com a Secretaria de Educação Então Qual que é a Atividade nossa Eu Professor de Sociologia Que sou Sou licenciado Em Ciências Sociais Sou mestre Em Docência Para Educação Básica E aí Atuando nas disciplinas De Sociologia e Filosofia Na Educação Básica A gente acaba estimulando Esse aluno E tudo começa Pelo menos O meu envolvimento Com o Parlamento Jovem Brasileiro Começa lá em 2015 Quando eu vou lá E o professor da escola estadual Professor Antônio Teresio Mendes Peixoto Que está aberto o prêmio Calma que nós vamos se inscrever também Então Lá atuando com o ensino médio Acabei inscrevendo alguns alunos E aí Tive a primeira experiência Em 2015 Uma aluna foi pré-selecionada E dos pré-selecionados Os onze primeiros Vão para Brasília E ela ficou em décimo segundo Aí Aí você já viu Aí mexeu no bril Mexeu no orgulho do professor aqui Então a gente foi lá Trabalhando novamente No ano de 2016 Conseguimos essa proeza De conseguir Com que duas alunas Da escola estadual Professor Antônio Teresio Mendes Peixoto Fossem para Brasília A Lídia E a Ketlin São alunas lá Do próprio bairro Do padre Augusto Sane E que viram na educação Uma possibilidade De conquistar espaço Na sociedade Então você vê Como Que Esse trabalho desenvolvido Em sala de aula Não só Porque Eu tive que ir em horários extras Da minha sala Do meu horário de aula Você orienta o aluno Você precisa Primeiro vender a ideia Para que ele possa comprar E a gente sabe que A política partidária Ela Ela tem os seus resquícios aí Até por conta De uma conjuntura Mais nacional Eu gosto Da perspectiva Aristotélica De que a gente É um ser Um animal político E nessa situação A gente acaba Então se envolvendo Politicamente Então Para você Que está Não assistindo Aí de casa A casa Hoje está cheia Então se a gente Não gostasse de política A gente não via Tanta gente aqui Ocupando A casa de leis De Jaú E é esse problema Do partidário Que acaba Afastando as pessoas Então você vem Com um projeto Educacional Com um curso público Já elaborado Pela Câmara dos Deputados E aí você consegue Trazer essa meninada Então em 2016 A gente fez história Em Jaú Nunca Na história Do parlamento Jovem brasileiro Que existe desde 2004 Nunca Um aluno de Jaú Tinha ido para Brasília E aí nós conseguimos Essa proeza em 2016 Essas duas meninas foram Duas alunas foram E diz que política Não é lugar de mulher Então duas alunas Foram para Brasília E ano passado 2017 Nós tivemos Pré-selecionados Mas que não foram Mas ano passado O motivo da minha vinda Em julho também Do ano Havia três alunos Pré-selecionados Um do colégio Porto Alvorada Uma da E-Tec Da Barra Bonita E uma da escola Professor Terese E a menina Eu lembro ainda Fala Fernandinho Que você olhou Os projetos Você falou assim Nossa Essa menina Está querendo alterar O artigo 5º Da Constituição Isso aqui é uma audácia Porque o artigo 5º É completo E ela foi selecionada Ela ficou em nono lugar No estado de São Paulo Foi para Brasília Uma semana lá Então dos três alunos Que eu tive a oportunidade De orientá-los E que foram para Brasília Todos são mulheres Olha só que interessante Vivian Cléo A gente A gente Enxerga nessa possibilidade Uma desburocratização Partidária Como a política Geralmente tem mesmo E encontra Na sistematização escolar Essa possibilidade Essa abertura E aí para Orgulho Do professor Em 2019 Temos quatro Pré-finalistas Uma da escola estadual Doutor Tolentino Miraglia Também nunca Nós tivemos aluno De lá ainda E três Do colégio Porto Alvorada E aí a gente percebe Como é que o trabalho Ele vai contagiando Ano passado Cheguei no Porto Alvorada Abri o projeto Para lá Poucos interessados Acabei orientando Um aluno O João Que o Toninho conhece Até mencionou Ano passado Lembro bem Ele foi lá Fez o projeto Mandou Esse ano Mas choveu de inscrição Eu marquei um dia Vamos falar de lei E aí eu estava lá Com dez Doze alunos Falando de política E projeto de lei E aí alguns Acabaram abandonando Outros tiveram umas ideias Não conseguimos sistematizar todas Porque a demanda é essa O aluno vem Professor, dá para fazer isso aqui? E aí a gente vai vendo a limitação Os senhores que estão aqui Sabem muito bem Que nós temos as limitações Partidárias Não só Mas da própria estrutura Do poder legislativo Então você orienta Aqui, orienta lá E saíram os projetos de lei Escrevemos seis Do colégio Porto Alvorada Quatro Passaram Um do Tolentino Três de lá E aí olha só Cleo e Vivian As quatro mulheres Então assim Eu fico muito feliz Por quê? Porque olha só que situação A gente No âmbito mais nacional Há essa discussão Há discussão sobre a presença da mulher Na política E eu fico feliz Quando eu vejo Que o meu trabalho No chão de sala de aula Lá na escola Na escola estadual Na escola privada Ele tem conseguido agregar Nesse tipo de situação E aí São quatro pré-projetos E aí eu queria Eu trouxe eles Impressos Ano passado eu trouxe Um para cada um Só que assim São Paulo sem papel Você viu o programa Do governador Geraldo Então a gente precisa economizar Então eu trouxe aqui Vou deixar na pessoa Do presidente Da casa Para depois Vocês terem acesso Na íntegra Do trabalho Mas Aluna Ingrid Que é da escola Doutor Tolentino Miragla E falo hoje Em nome deles Até agora Estava em planejamento Replanejamento Para a volta As aulas na quarta-feira E aí nós falávamos Exatamente isso Como é que a gente envolve O aluno O protagonismo Como é que a gente Aumenta a participação Dela em sala de aula E aí acabou aparecendo Nesse tipo de ação A Ingrid Ela Aliás Aconteceu uma coisa Muito legal Eu venho trabalhando Desde 2015 15, 16, 17, 18 E 19 Aconteceu uma peculiaridade Que ainda não tinha acontecido Alunos que já não podiam Se inscrever Que saíram do colegial Já estavam fora Da sala de aula Conversando com alunos Matriculados Atuais E aí os alunos atuais Falam assim Eu posso Você não conseguiu Você se inscreveu Mas eu posso pegar A parte dessa ideia E eu começar agora A representar E aí a gente tem Um encontro assim De Vou chamar de gerações Mas estou sendo muito abusivo Nisso Mas um aluno O egresso Do ensino médio Conversando com aquele Matriculado Falando Não, você pode aqui Mas eu de repente Não, mas eu concordo Que essa daqui E aí você vê eles Mesmo conversando Então um projeto Do colégio Porto Alvorada Da Maria Eduarda Martins Ela sustenta o projeto Do João Bolete Do ano passado Que é tentar Fazer com que O ensino superior Não use só o vestibular Para ingresso Que use Certificados de participação Em gremio estudantil E trabalho voluntário E por aí vai Projeto de lei A outra A Ana Beatriz Pescioli Ela Ela pegou um tema Muito Também delicado Que é a questão Do abuso sexual Com as mulheres E a Lídia Em 2015 Tornou O crime De O crime De Estupro Ah, desculpa Abandono Incapaz Em hediondo E aí nós A partir dessa ideia Nós fizemos com que O crime De importunação sexual O crime que foi classificado Em setembro de 2018 Tornasse então hediondo Então esse é o projeto Da Ana Beatriz Pescioli A Gabriela Nacife Ela me deu trabalho Porque ela veio Com a pauta de inclusão E ela queria E é difícil, né Eu na dissertação De mestrado Queria tentar resolver O problema da educação Escolar toda, né E às vezes a gente quer também Numa lei Queria resolver o problema Do sistema Legislativo todo E aí a gente foi recortando E fizemos algumas alterações No estatuto da pessoa Com deficiência Junto às legislações Que regem O imposto de renda E aí a gente fez Um bem bolado Para que todo investimento Pudesse ser abatido Em imposto de renda Todo investimento Feito em adequações Para pessoas com ilusão Ou com necessidades Com esse tipo de necessidade Pudesse ser abatido Em imposto de renda E a Ingrid Ela fez Nada mais ou menos Que um estatuto De seis, sete páginas Contra Xenofobia Só para concluir De lei Então eu fico feliz aqui O resultado Sai dia 6 de agosto Então terça que vem Nós vamos ter os resultados Para ver se alguém Desses pré-selecionados Vão ir para Brasília E aí então A gente vai ver Se a gente faz história De novo Porque colégios privados Em Jaú Nunca foram Para o Parlamento Jovem Brasileiro Então esse está sendo Meu novo desafio Mandar alguém De colégio privado Para o Parlamento Jovem Brasileiro E estamos na luta aí Agradeço demais A oportunidade Senhor presidente Fico aqui A minha Porque O Wagner Brasil No ano passado Me trouxe O projeto de lei Projeto de lei Não Já a legislação Aprovada Pela mesa diretora Na gestão Da vereadora Cléo Com Criando O Parlamento Jovem Jauense E aí eu queria fazer Uma proposição Se o senhor me permite No artigo 8º Se eu não me engano Lá pela legislação Propõem que O Parlamento Jovem Jauense Pode fazer Parcerias Com entidades Públicas e privadas Então eu gostaria De colocar à disposição A escola Porto Alvorada O colégio Porto Alvorada A escola Doutor Tolentino Miraglia Me coloco à disposição Para a gente tentar fazer A abertura Já pensou se a gente Conseguisse fazer Com todos esses alunos Pré-selecionados Uma sessão Legislativa Guiados Apadrinhados Pelos vereadores Dessa casa Que pudesse Então dar início Ao Parlamento Jovem Jauense Que já existe E seria muito feliz Se a gente pudesse Ocupar esses espaços Então agradeço demais Obrigado senhor presidente Eu quero agradecer A presença Do Matheus Turini Só uma pergunta Tem algumas das alunas Aqui ou não? Não, não Hoje não Hoje Eu li o regimento Agora certo? Eu lembro que eu tinha pedido Para quebrar o protocolo Com o vereador Flores Na época De trazê-las Para ocupar a tribuna Porém Agora Atentando mais Ao regimento Acabei Vindo eu Me inscrevendo Para poder falar Muito obrigado Matheus Pela participação Parabéns pelo seu trabalho Parabéns As meninas E os meninos Que foram classificados Não só nesse ano A gente tem acompanhado O seu trabalho Visto que realmente Todo ano Você consegue Colocar aí Alguém Enfim Selecionar Alguém da nossa cidade Ou da nossa região Aqui do qual Você é professor E mais uma vez Agradecer a presença E parabéns Pelo seu trabalho Obrigado Muito obrigado Encerrada a manifestação Da tribuna cidadã Está retomada a sessão Iremos então agora A leitura das correspondências Encontram-se sobre a mesa Respostas de requerimentos À disposição Dos senhores vereadores Edital número 12 2019 Sessão solene Convocação Ficam pelo presente Nos termos do artigo 94 Capto E parágrafo único Do regimento interno Da Câmara Municipal De Jaú Convocados Senhores vereadores A realização De uma sessão solene No dia 9 de agosto Às 20 horas Em sua sala Das sessões Edifício do passo Municipal Terra Roxa Prefeito Jarbas Faraco A Praça Barão do Rio Branco Sem número Oportunidade em que Conforme decreto Legislativo Número 452 De 20 de maio Do ano de 2019 Será concedido Título de cidadão Jaúense Ao doutor Augusto César De Oliveira Lima Câmara Municipal De Jaú 23 de julho Do ano de 2019 José Carlos Borgo Presidente do Poder Legislativo De Jaú Encontram Se a disposição Dos senhores vereadores Cópia do termo De cooperação Número 8.975 Firmado entre a Prefeitura do município De Jaú E a União Por intermédio Do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo E cópia do convênio Número 9.986 Firmado entre o município De Jaú E a Companhia De Processamento De Dados Do Estado De São Paulo Prodesp Secretaria da Segurança Pública Polícia Militar Do Estado De São Paulo Jaú 22 de julho Do ano de 2019 Ofício Número 27 036 35 19 No comandante Do 27º Batalhão De Polícia Militar Do Interior Tenente PM Rudenberg Rocha Ao Senhor Presidente Da Câmara Dos Vereadores De Jaú Assunto Agradecimento Venho por intermédio Deste agradecer A inestimável Participação Dessa instituição No importante evento Em comemoração Ao movimento Constitucionalista De 1932 MMDC Realizado na Praça Da República No dia 9 de julho Do ano corrente O evento Foi coroado De pleno êxito Sendo elogiado Por todos Que compareceram E prestigiaram A solenidade Em homenagem A nossos heróis Do Exército Constitucionalista Contamos Com a participação De todos Os importantes Parceiros Da Polícia Militar Para o evento Do próximo ano A exemplo Da Câmara Municipal De Jaú Conte sempre Com a Polícia Militar A Força Pública De São Paulo Fabiano de Almeida Serpa Tenente Coronel Da Polícia Militar Comandante Processo Número 1213 Barra 1 Barra 2019 Da Irmandade De Misericórdia De Jaú Encaminhando Aos vereadores Dessa Casa Legislativa Cópias Dos relatórios Periódicos Das atividades Visando a prestação De contas Sobre a aplicação Dos recursos Recebidos No mês de maio Do exercício De 2019 Processo Número 1183 Barra 1 2019 Do Tribunal De Contas Do Estado De São Paulo Encaminhando Cópia Da sentença Proferida Nos autos Do processo Número 960 Barra 026 Barra 14 Que julgou Irregular Balanço geral Do exercício De 2014 Do Instituto De Previdência Do município De Jaú IPMJ Processo Número 1204 Barra 1 Barra 2019 No Tribunal De Contas Do Estado De São Paulo Encaminhando Cópia Da sentença Proferida Nos autos Do processo TC 000 757 Barra 026 Barra 13 Que julgou Regulares Com ressalvas E recomendações As contas Do exercício De 2013 Da Fundação Educacional Dr. Raul Bauabe Serão lidas As indicações De autoria Dos senhores Vereadores As quais Serão encaminhadas Ao poder Executivo Indicações Indicação Número 145 Barra 2019 Autoria Vereador João Pacheco Indicando Sugerindo ao senhor Prefeito Municipal Que envia Fiscais de posturas Para as regiões Centrais da cidade E para as principais Avenidas Com o intuito De fiscalizarem A suposta Obstrução Dos passeios Públicos Indicação 146 2019 Autoria Vereador Gentil Américo Cato Sugerindo ao senhor Prefeito Municipal Que proceda A operação Tapa Buracos Na rua Álvaro Souza Silva Entre os Numerais 35 e 160 No Jardim Itamaraty Indicação Número 147 Barra 2019 Autoria Vereador Gentil Américo Cato Sugerindo ao chefe Do executivo Que proceda A operação Tapa Buracos No cruzamento Das ruas Maro Meira Marcílio E Agostinho Polini No Jardim Santa Rosa Na sequência Serão apresentados Os votos De pesar Requeremos Ouvido O douto plenário Nos termos Regimentais E através Da mesa Que a presidência Faça inserir Na ata Dos trabalhos De hoje Voto De profundo Pesar Pelo passamento Dos senhores Antônio Aparecido Mesquita Antônio Carlos Lopes De Oliveira Antônio De Almeida João Maiom José Carlos Marinho José Migliori Laerte Rodrigues Osvaldo Gimenez Romildo Sagioro E Sebastão Tieti Filho E das senhoras Aparecida Eugênia Do Carmo Pedrinho Denise Aparecida Rodrigueiro Juraci Guerrice Alcaraz Lígia Neuber Simões Maria Estera Carrara Maria Luisa Martins Marilene Algaba Paranhos Nicolina Castilho Serini Suece Maria Pavanello Celulare Iolanda Terrosi Maza E Zenaide Massola Zugriani Que deste ato se dê ciência à família dos extintos Sala das Sessões 29 de julho de 2019 Solicito um minuto de silêncio pelos falecidos da semana Obrigada Obrigada E aí 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 Requerimento número 614 barra 2019 Autoria vereador José Carlos Burgo Requerendo ao senhor prefeito municipal Que notifique o proprietário do imóvel Localizado na rua Elias Bichara Tabal Até o supermercado Confiança Para que o mesmo construa calçamento no local Com base na lei número 3.990 barra 05 Requerimento 615 de 2019 Autoria vereador Fernando Barbieri e Toninho Maçom Requerendo ao senhor prefeito municipal Que proceda a implantação de novos brinquedos No parque do Rio Jaú Além de realizar a manutenção dos já existentes E a limpeza do local Requerimento número 616 barra 2019 Autoria vereador João Pacheco Indagando ao chefe do executivo Qual empresa aplica e coordena A apuração de resultados Das provas dos concursos públicos Para os cargos da prefeitura municipal Requerimento 617 de 2019 Autoria vereador João Pacheco Indagando ao chefe do executivo Qual a situação contratual Do transporte público municipal Com a empresa auto ônibus Macacari Requerimento número 618 barra 2019 Autoria vereador João Pacheco Requerendo ao senhor prefeito municipal Que proceda a implantação de uma rotatória No cruzamento da avenida Ana Claudina Com as ruas Maria Luísa de Arruda Botelho E comendador Luiz Pavanelli Requerimento 619 de 2019 Autoria vereador José Carlos Borgo Indagando ao senhor prefeito municipal Quando será feita a abertura Da rotatória existente Entre as avenidas Netinho Prado E João Sanzovo Sentido centro-bairro Requerimento número 620 barra 2019 Autoria vereador José Carlos Borgo Indagando ao chefe do executivo Em que fase está o projeto de infraestrutura Para dar continuidade Na alameda Lourenço Avelino Com a alameda doutor Amaral Carvalho Requerimento 621 de 2019 Autoria vereador Tito Coló Neto Indagando ao senhor prefeito municipal Quando será efetuada a troca do poste Do semáforo existente No cruzamento da rua Quintino Bocailva Com a avenida Zezinho Magalhães Requerimento número 622 barra 2019 Autoria vereador Luiz Maurílio Moretti Indagando ao senhor prefeito municipal Quantas pessoas são beneficiadas Com o aluguel social Em nossa cidade Quais são os valores de locação De cada imóvel Quais os critérios adotados Para concessão do benefício Por quanto tempo é concedido E qual é a secretaria responsável Requerimento 623 de 2019 Autoria vereador Luiz Maurílio Moretti Indagando ao senhor prefeito municipal Com qual finalidade o imóvel Que consta descrito no site da transparência Sobre o número 03383 Dígito 01 barra 2019 Foi alugado E qual o endereço do referido prédio Requerimento número 624 barra 2019 Autoria vereador Fernando Barbieri Requerendo ao senhor prefeito municipal Que proceda a troca das lâmpadas queimadas Em toda a extensão da avenida Exaltino do Amaral Carvalho Requerimento 625 de 2019 Autoria vereador Toninho Maçom Requerendo ao senhor prefeito municipal Que elabore projeto Com o objetivo de implantar cobertura Na quadra poliesportiva Na quadra poliesportiva da sociedade esportiva Sol Nascente No jardim Jorge Atala Requerimento número 626 barra 2019 Autoria vereador Toninho Maçom Requerendo ao senhor prefeito municipal Que estude a possibilidade De fazer o contrapiso do pátio Ao lado da diretoria da escola Maria de Lourdes Camargo Mello Requerimento 627 de 2019 Autoria vereador Luiz Henrique Chupeta Indagando ao chefe do executivo Se procede a informação De que não estão realizando Os atendimentos psiquiátricos Através do sistema único de saúde SUS Requerimento número 628 barra 2019 Autoria vereador Luiz Henrique Chupeta Indagando ao senhor prefeito municipal Como o contribuinte Que convive com problemas de iluminação Em seu bairro Deve proceder Com relação a extensão da fiação elétrica Dos postes E a colocação de postes E braço de luz E quem esses serviços oneram Requerimento 629 de 2019 Autoria vereadores Wagner Brasil de Barros E Luiz Henrique Chupeta Indagando ao chefe do executivo Quem é responsável Pelo corte das árvores No interior da escola municipal Doutor Pado Assalis E se o condena Já se posicionou Com relação a questão Requerimento número 630 barra 2019 Autoria vereador Wagner Brasil de Barros Requerendo ao senhor prefeito municipal Que estude a viabilidade De realizar o corte das árvores Na vila Isalina Prado de Almeida Pacheco Com o intuito De evitar prejuízo Aos moradores Do local Requerimento 631 de 2019 Autoria vereador Wagner Brasil de Barros Indagando ao chefe do executivo Se o passeio ciclístico José Maciel Filho Está incluído No ano de 2019 No calendário oficial de eventos Na semana do aniversário da cidade Requerimento número 632 barra 2019 Autoria vereadores Tito Coloneto e Luiz Maurílio Moretti Indagando ao senhor prefeito municipal Porque as pessoas não estão sendo chamadas Para a realização de procedimentos No centro de especialidades odontológicas E quantas aguardam atendimento Questiono ainda Se ocorre a falta de materiais E quem é responsável Pelo fornecimento dos mesmos Requerimento 633 de 2019 Autoria vereadora Vivian Soares Indagando ao chefe do executivo Se existe projeto vigente De urbanização e exploração turística Às margens do Rio Tietê Requerimento número 634 barra 2019 Autoria vereadora Vivian Soares Indagando ao senhor prefeito municipal Sobre a possibilidade De incluir O projeto de urbanização Às margens do Rio Tietê No plano diretor Requerimento 635 de 2019 Autoria vereador Guto Machado Indagando ao senhor prefeito municipal Se houve a troca da guarda Da estação ferroviária E porque os novos responsáveis Pela segurança Estão espantando os animais Que vivem há anos no local Requerimento número 636 barra 2019 Autoria vereador Tucubauami Indagando ao senhor prefeito municipal Qual é o órgão do poder executivo Responsável por fiscalizar O cumprimento da lei número 5.220 De 11 de outubro de 2018 Que trata de direitos Do portador do transtorno do espectro autista Com relação ao atendimento prioritário Em estabelecimentos públicos e particulares Requerimento 637 de 2019 Autoria vereador Tucubauami Requerendo ao senhor prefeito municipal Que notifique o proprietário da área verde Localizado no cruzamento das ruas Armando Poloniato José de Oliveira Bettini Abel de Carvalho E Aluídio Ângelo Voltolin Para que sejam realizadas Melhorias necessárias Em todo o calçamento do local Requerimento número 638 barra 2019 Autoria vereador Roberto Carlos Vanucci Requerendo ao senhor prefeito municipal Que proceda aos reparos Em toda a parte elétrica Das dependências da cancha de malha No Jardim Pedro Ometo Requerimento 639 de 2019 Autoria vereador Roberto Carlos Vanucci Requerendo ao senhor prefeito municipal Que estude a possibilidade De lavar a rua Domingos Moiana Cruzamento com a rua Humberto Barbã No Jardim Santa Helena Pois as obras no local E a poeira tem causado Transtorno aos moradores Requerimento número 640 barra 2019 Autoria vereador Roberto Carlos Vanucci Requerendo ao chefe do executivo Que proceda a implantação de braço de luz Na rua Iolanda Mousse e Troígio Em frente ao número 371 No Jardim João Balan 2 Requerimento 641 de 2019 Autoria vereador A gentil Américo Cato Requerendo ao senhor prefeito municipal Que estude a possibilidade De implantar uma boca de lobo Na margem direita da avenida João Ferraz Neto No cruzamento com a rua Álvaro Souza e Silva Agora o senhor secretário Fará a leitura Da moção Proposta pelos senhores vereadores Moção número 23 Barra 2019 Autoria vereador José Fernando Barbieri Moção de congratulações e aplausos Ao programa educacional De resistência às drogas e à violência Proerde Pelos 20 anos de trabalhos Desenvolvidos em prol da sociedade Com enfoque especial À infância e à juventude Está em discussão a referida moção Com a palavra o vereador Fernando Barbieri Obrigado senhor presidente Eu fiz essa moção Ao programa educacional De resistência às drogas e à violência Conhecido por todos Proerde Mas eu já gostaria de solicitar A pasta 306 Porque são muitas fotos Estão aproveitando já Para ir mostrando O Proerde veio para a nossa cidade Em 1999 O primeiro curso de habilitação Dos instrutores da cidade de Bauru Em que 12 policiais militares Pioneiros do Proerde Do 27º Batalhão da Polícia Militar do Interior Concluíram o curso de formação Docente no Proerde A equipe era liderada Pelo então primeiro tenente PM José Aparecido dos Santos Hoje Major PM Santos O subcomandante do 27º Batalhão Que além de instrutor Era oficial de ligação do programa Além do Major Santos Desempenharam também a função De oficial de ligação do Proerde A primeira tenente PM Rosimare Uliã Hoje capitã PM Rosimare Chefe de operações do 27º A então capitã PM Cátia Hoje tenente coronel PM Cátia No 12º Batalhão E atualmente oficial de ligação do Proerde É a primeira tenente PM Aline Que também é instrutora do Proerde No município de Jaú O programa teve início Nas escolas estaduais Caetano Perlata E Nicolau Piragem E Álvaro Fraga E Lopes Rodrigues E no colégio SESI No ano seguinte O programa foi estendido Para todas as escolas Estaduais, municipais E particulares do município Atengindo 100% Dos alunos do 5º ano De ensino fundamental Com faixa etária Entre 9 e 11 anos Este ano O programa completa 20 anos de atuação No nosso batalhão E no nosso município de Jaú E no nosso município de Jaú Realizando de forma ininterrupta Atingindo quase a totalidade Dos alunos do 5º ano Alcançando a marca De aproximadamente 30 mil crianças Eu vou citar aqui Os nomes Nesses 20 anos Das pessoas que mais Contribuíram com o programa Eu não vou citar A nomenclatura Só os nomes Senão nós vamos ter tempo José Aparecido dos Santos Josineia Aparecida Ferrarese Rosemary Antonelli Leite Afonso Celso Guimarães Francisco Garcia Simão Maria Augusta Uliang Guimarães Em memória A Regina Aparecida Pereira Benedito João Geraldo Romero Evandro Moraes e Lourenço Wagner Nunes dos Santos Fernando Teodoro Uliã José Renato Pereira Castilho Rodrigo Xavier Cristina Helena Moreira Virtuã Aline Camargo Ribeiro Valentim da Silva Carlos Donizete de Oliveira Sirlei Aparecida de Jesus Carvalho Ricardo José Gasparotto Rodrigo Everton Bueno Gilberto Antônio Araújo Nascimento Silvio Belchior Regina Gomes Da Silva Orneles Ricardo Moreno Andofato Olha que interessante, senhor presidente Proérdia é desenvolvido Em 10 lições e 45 a 60 minutos A serem ministradas Obrigatoriamente Pela policial militar Fardado Nas escolas estaduais Municipais e particulares Dos quintos anos Sendo cada aula A aula aplicada uma vez por semana Durante um trimestre O encerramento do programa Se dá com a formatura Com a participação da família Escola E a polícia militar E da comunidade Onde os alunos assumem O compromisso de se manterem Longe das drogas E da violência O objetivo do programa É prevenir o uso das drogas Através da orientação E conscientização Dos efetivos Dos efeitos Perdão Provocados pela dependência Das substâncias químicas Que sejam Sejam elas Lícitas Ou ilícitas Tem mais coisas aqui Mas eu queria só Mencionar Senhor presidente Que Eu gostaria que todos vocês Assinassem Os 17 vereadores Que nós assinássemos Essa moção Que é de grande valia Para todos nós E também Já estou aqui Propondo Senhor presidente Para a gente fazer No município de Jaú O dia do Proerte Nós já temos isso No âmbito estadual E nós vamos fazer isso Se Deus quiser No âmbito municipal também Tá Muito obrigado Continua em Uma palavra Com a palavra Continua em discussão A referida moção Com a palavra Com a palavra Vereador Vanucci Senhor presidente Membros da mesa Senhores vereadores Vereadora Público presente Órgãos de imprensa E a vocês Que nos acompanham Através do canal Legislativo A TV Câmara Não poderia Deixar Essa oportunidade De externar Aqui O nosso orgulho E a honra Que nós temos De hoje Recebê-los aqui Em nossa casa Nós vemos aqui Fernando Se me permite Você não Presidente O senhor vai O senhor vai Trazer Depois Aqui no Plenário É isso Tá É A gente ouviu aqui Falar nada menos Nada mais Do que 30 mil Crianças Que passaram Que passaram O trabalho E o trabalho Que vocês fazem E eu Observei na fala Do Fernando Do militar Fardado Passa Assim Aquela imagem Da autoridade Né Que com quem Fala com propriedade E com quem Realmente Entende do assunto E Acho que muitos Aqui da minha idade Se lembram Que a gente Brincava de polícia E ladrão Né E normalmente Ninguém queria ser o ladrão Todo mundo queria ser a polícia Porque sempre Já desde pequeno Já sabe o que é o bem E o que é o mal E sempre tem se espelhado Né No trabalho E na imagem Que a polícia Passa pra nós Então eu quero Parabenizar A todos que estão aqui Indistintamente Envolvidos Nesse projeto Fala aqui como pai Como avô Reconheço a importância Do trabalho de vocês Parabéns Que Deus continue abençoando Que esse trabalho Se estenda Por muitos e muitos anos Muito obrigado Continua em discussão A referida moção A palavra A palavra A vereadora Cléo Forquim Senhor presidente Integrantes desta mesa Câmara municipal Administrativo Senhores vereadores Vereadora Público presente Vocês de casa Vereador Fernando Barbieri José Fernando Barbieri Quero cumprimentá-lo Pela iniciativa De cumprimentar Esses valorosos Policiais militares Por esse programa E aqui em nome Da atual Oficial de ligação A tenente A capitã Não A Línica Margo Que hoje Está à frente Do PROED Quero cumprimentar Todos os outros Que hoje fazem parte Deste programa De erradicação Das drogas Que é de fundamental Importância Para as nossas Crianças Como já afirmaram Aqui os nossos Vereadores Colegas Anteriormente Hoje Esse problema Das drogas Ele está mais Ainda mais Alarmante Do que antigamente Mas eu falo Que esse programa Que já vem sendo Realizado há tantos anos Aqui em Jaú Tem feito uma Contribuição Nesse trabalho Do trinômio Família Escola E Polícia Militar Para realmente Colocar Essas orientações E essas informações Numa idade Em que a criança Começa a ter Os seus primeiros Contatos Com esse mundo Terrível Das drogas Então eu trago Aqui também O meu cumprimento Há muitos anos Eu já acompanho O trabalho Tive a oportunidade Inclusive De participar De uma das aulas Realizadas Pelos profissionais E trazer Assuntos como esse Homenagear Pessoas como essa É mais do que Uma honra Porque além de tudo O PROED É um trabalho Voluntário Feito pela Polícia Militar Necessário Que se fale isso Eles fazem Esse trabalho Nos seus horários De folga Então assim É uma dedicação Da Polícia Militar Que faz esse trabalho Então Parabenizo ao vereador A todos vocês Que fazem esse programa Há tanto tempo Desejo ainda mais sucesso Porque mais do que nunca Nós precisamos Que as crianças Tenham essa orientação Feita desta forma Tão importante E que elas tenham O conhecimento Do perigo Que significa As drogas Que significam as drogas Na vida delas Então parabéns A todos vocês Subscrevo Sim Com muita honra Como eu disse E parabenizo A vocês Oficiais do PROED Por esse importante trabalho Muito obrigada Senhor presidente Continua em discussão A referida moção Ninguém mais Querendo discutir A moção Eu gostaria De parabenizar A todos Os envolvidos Com o programa O projeto PROED Desde a sua fundação Ou da vinda Do programa PROED Para a nossa cidade Em 1999 Do qual na época Eu era o presidente Desta casa Meu primeiro mandato Como presidente E tive A grata satisfação De estar Participando Da primeira aula Parabenizar A todos os envolvidos Na pessoa Do major PM Santos Não quero citar nomes Para não cometer injustiça Mas todos vocês Que participaram E que participam Do programa PROED Os nossos parabéns E o reconhecimento Da nossa comunidade Parabéns a todos Eu gostaria De chamar Então aqui Os homenageados As pessoas Que fazem parte Do PROED Que estão aqui Os policiais militares Que adentrem O nosso plenário Para receber aqui Uma moção De autoria Do vereador Fernando Barbieri Antes de nós Colocarmos Em votação Editos Irmãos Ditos Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto